Fala vereador especial chegando até você e temos a presença hoje do vereador Luiz Debrito do PSD vai conversar um pouco sobre o seu trabalho e também gostaria de pedir a tua opinião como ex-presidente dos vereadores mais experientes aqui do Poder Legislativo sobre o ex-prefeito Alicisa Ambonato que infelizmente nos deixou. É nós todos temos que ter presente que nós todos estamos de passagem por esta vida e o seu Ambonato chegou a hora dele ir junto a Deus porque ele deixou um legado, um trabalho na nossa comunidade que só deve orgulhar principalmente a sua família. A gente percebeu durante os funerais as homenagens, a própria homilia do nosso parco da Catedral Padre Alviz, a sua filha Ana se manifestou lá durante a celebração e dizer que eu tive a oportunidade de conviver muitas manhãs com o professor Zambonato no período que trabalhei com a doutora Ana no seu escritório e conversar com o seu Zambonato era sempre até um incentivo, uma vibração positiva que ele passava a todos nós. E do seu trabalho, da sua integridade, da sua honestidade como pai, chefe de família, só vai deixar saudades com certeza e deixou um grande exemplo para cada um de nós seguirmos. E conversando e circulando até na própria comunidade, as pessoas comentavam para a gente ó, o seu Zambonato nos deixou, chegou a sua hora. Então ele está junto de Deus e tenho certeza que a família dele está orgulhosa pelo pai que teve, pelo esposo, nossa querida, a falecida Ana também, tive a oportunidade já de homenageá-lo com uma praça no loteamento aqui dos imigrantes próximo à antiga cerâmica, que também lá naquele local tem um logradouro público que está registrado com o seu nome, pelo seu trabalho também que prestou na nossa comunidade. O vereador Brito, juntamente com o vereador Araújo, talvez seja da oposição, os vereadores que mais, usar uma expressão popular, botam o pé na estrada, que mais sai fora do Legislativo, vai atrás, vê o que está acontecendo, fiscaliza. Como temos o Serginho lá do Executivo, que se brinca bastante, né, Brito, que anda bastante, eu acho que vocês dois da oposição são os que mais andam bastante também, usando a mesma expressão. Dessas tuas andanças, Brito, uma que você teve, eu acho, também junto com o vereador Araújo, lá no terminal rodoviário, vocês conversaram com o pessoal, estiveram avaliando algumas coisas lá. Qual é a preocupação que vocês têm lá com o terminal rodoviário? O que nós temos que deixar bem presente na nossa comunidade, que o vereador, o vereador não tem o poder de executar a obra, mas o vereador tem a missão e foi eleito para fiscalizar. O fiscalizar não quer dizer que você esteja achando problema, criando problema para a administração. Não. E muitas pessoas, inclusive, nós questionam, o vereador Brito e o vereador Araújo andam muito junto. Andamos pela cidade, além de nós estarmos aqui no Poder Legislativo, durante as sessões plenárias, estudando os projetos que vêm do Executivo e legislando para a nossa comunidade e atendendo as pessoas que nós procuram, nós circulamos, sim, pela cidade, porque os problemas são muitos e nós cobramos do Executivo, só que, de uma certa forma, a gente se sente até frustrado, porque a gente percebe que elas não estão sendo atendidas e o Executivo não está preocupado com os problemas que vêm ocorrendo. E, principalmente, no terminal urbano da nossa cidade, que é onde as pessoas circulam e passam no dia a dia, os trabalhadores, as pessoas que necessitam desse transporte, que são em torno de 16 mil usuários do transporte coletivo urbano, o nosso terminal urbano foi construído, assim, de uma qualidade do material que foi investido lá, que não é das melhores, dá para se dizer. E nós, inclusive, já conversamos, juntamente com outros vereadores, que nós vamos ter que solicitar ao Tribunal de Contas, já que os gestores dessas obras não estão fazendo a sua parte, para que o Tribunal de Contas faça uma auditoria nessas obras públicas que estão sendo executadas no município de Erechim, que são de péssima qualidade. Você sabe, Brito, que no mandato passado eu fui com o vereador Bassa uma vez a Porto Alegre e era uma bandeira dele, foi Santa Maria também, a respeito do restaurante, da necessidade de um restaurante lá no Distrito Industrial. Você está encampando essa bandeira? Você tem alguma informação a respeito disso? Como é que você está trabalhando essa questão? Já que você reportou o Distrito Industrial, dizer que estive lá juntamente com o vereador Araújo também, e dá para perceber, por parte, não dos empresários que lá estão instalados, mas por parte do poder público, um abandono nas vias públicas do Distrito Industrial, falta de sinalização, falta de uma divisão daquelas vias. E agora, durante o período da Copa, eu acredito que muitas empresas estão até com férias coletivas, mas dá para perceber uma situação muito calamitosa com relação, inclusive, ao estacionamento de veículos dos trabalhadores e dos próprios transportes urbanos, dos ônibus que transportam aqueles trabalhadores, e por que não dizer a necessidade urgente também de um restaurante para aqueles trabalhadores evitarem o seu deslocamento durante o período, principalmente do meio-dia, nos horários de suas refeições. É uma necessidade, acho que o poder público tem que dar uma atenção, a sinalização também do Distrito Industrial, ela está bastante, por que não dizer, praticamente abandonada, danificada, jogada, e ela necessita de uma melhoria, e quem tem que dar condições à sinalização, à recuperação asfáltica e ao estacionamento das vias públicas, seja no Distrito Industrial, em qualquer local dessa nossa cidade, é o poder público municipal, sim. Você sabe, Brito, que todos os vereadores que têm passado aqui pelo Fala Vereador Especial, da oposição, todos têm batido na questão da quantidade de buracos nas ruas da cidade, mas eu lembro que você foi um dos primeiros a levantar esse assunto lá na Tribuna do Poder Legislativo, a primeira vez, ano passado, que você veio aqui no Fala Vereador Especial, abordou essa questão dos buracos, então eu te faço essa pergunta, está a mesma coisa, a Prefeitura está agindo, no teu entender, ou falta muito ainda ser feito? Está muito pior, Laura, e dizer à população que nós circulamos na cidade, nós observamos, tem vias e tem veículos que não sei até quando vão suportar, e a gente percebe, inclusive vizinhos, olha, caiu num buraco, vereador, caiu numa panela, foi a roda do meu veículo. Você fica impotente de ir pensando, mas poxa, o que nós devemos fazer? E dá para perceber, e não quero ser pessimista e dizer à nossa população, que na situação que está, veja bem, você comentou ano passado, já era uma preocupação, e com toda essa situação de chuvas e inverno, e por que não dizer sempre, é normal, no período de inverno, essas chuvas... Aumentaram o número de chuvas, mas ela está se tornando que, não quero ser pessimista, vou voltar a dizer, mas eu acredito que vai se tornar uma situação que não, o município vai perder o controle, não vai mais recuperar da maneira que está, se não houver uma mobilização e uma prioridade. O que a secretaria é competente que cuida disso? Tem que ter uma prioridade e uma meta, se ouve falar muito, Laura, e as pessoas que estão nos assistindo, em mobilidade urbana, mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana tem que ser implantada o mais rápido possível no nosso município, porque ela está se tornando inviável, até para o transporte da movimentação das pessoas que circulam nas vias públicas da nossa cidade. A questão da iluminação, tem a entender, é semelhante, está próximo do que ocorre com os buracos nas ruas? É só circular à noite e observar também, circula à noite na nossa cidade. A quantidade de luminárias que estão queimadas é muito grande, as pessoas nos cobram, nos solicitam, inclusive as que estão ligadas, são de péssima qualidade, ela não dá uma qualidade de uma iluminação que deveria ser, porque a iluminação pública também é segurança. Onde existir uma iluminação tranquila, com claridade suficiente, vai haver mais segurança às pessoas que necessitam transitar durante a noite na nossa cidade. Você sabe, Brito, que as pessoas sempre pensam que o Legislativo ou o Executivo devam tratar de grandes obras, pontes, escolas, ginásios, mas também as pessoas precisam de poucas coisas, uma boca de lobo bem arrumada, um semáforo numa esquina, que é o que mexe com o dia a dia das pessoas. Isso também é importante. Eu vi aqui na tua prestação de contas, que você trouxe para nós aqui, que você pede a implantação de um semáforo na rua Espírito Santo com a rua Maranhão. Qual é a preocupação? Por que ter um semáforo nesse entroncamento? A preocupação é só circular pela Espírito Santo e pela rua Maranhão, naquele cruzamento ali próximo ao fundo do Master Sonda, que você percebe a quantidade de filas, a quantidade de veículos, muitas vezes acontecendo até acidentes. E nada regula melhor o trânsito de qualquer cidade, qualquer via, que não seja o semáforo. O semáforo disciplina o trânsito, o semáforo orienta o semáforo, dá condições para que as pessoas circulem mais rapidamente nas suas vias. Mais uma ação sua, vereador, que eu vou ler até aqui, que chegou até nós, para você comentar. Implantação de pavimentação asfáltica no entorno da rótula na rua Monte Castelo, com as ruas Dom Pedro II, Pernambuco e Marechal Rondon. A rua Monte Castelo, ela circunda ali ao redor do tratamento de água da nossa Corsã, ali entre a rua Paraná, Pedro Alves Cabral e Santa Catarina. Também é uma solicitação de diversos vereadores desta casa, mas eu não entendo o motivo, se é porque somente ali não tem grande fluxo de veículos e os moradores, os que são mais prejudicados nesse sentido, que a municipalidade não dá uma atenção especial. Ali tem uns buracos, umas panelas, que é humanamente impossível transitar nessa via. Nós acreditamos e esperamos que a secretaria competente dê uma atenção especial. Nós não estamos aqui no Legislativo e na nossa comunidade simplesmente para criticar ou dizer que estamos atrás dos problemas. A demanda é muito grande, as pessoas solicitam e a secretaria está aí para dar a resposta a essa população que paga seus impostos com tanto sacrifício. E também aproveitando a oportunidade, não poderia deixar registrado que durante esta semana foi aprovado aqui no Poder Legislativo por unanimidade por todos os vereadores da casa uma solicitação destes vereadores e de outros. o vereador Nadir Barbosa já solicitou ano passado, que é a instalação de um núcleo do IGP na nossa cidade aqui para atender o Alto Uruguai. O que quer dizer o IGP? É Instituto Geral de Perícias. Porque nos acidentes que ocorrem, nos homicídios e tantas outras que muitas vezes necessitam dos peritos no local, nós dependemos de passo fundo. E por que não dizer, não sei o porquê que Erechim muitas vezes é esquecido. Olha, Lagoa Vermelha é o município do Porto de Erechim ou talvez menor, né? Lá tem o núcleo do IGP. E os peritos de Lagoa vieram atender uma ocorrência aqui em Erechim, no caso de um óbito. E naquele instante que estava atendendo Erechim, ocorreu um homicídio no centro de Lagoa Vermelha. Os peritos de lá não estavam presentes na sua cidade. O que ocorreu? Lá tiveram que eles aguardarem que os que estavam atendendo Erechim se deslocassem. Então, nós solicitamos e reiteramos as autoridades que têm esse comando, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a nossa Polícia Civil, através do nosso delegado regional, o delegado Gerson, e também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Sossela, para que se derem uma atenção especial nesta área do Instituto Geral de Perícios para que se estalhe um núcleo em Erechim para atender melhor a nossa população. Vereador Brito, nosso tempo está estourado, mas a gente vai ampliar um pouquinho mais em um minuto para o senhor fazer a sua fala final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da TV Câmara, esse instrumento tão importante para o Legislativo, que é um dos que nós, vereadores, ainda temos a oportunidade de expressar e dizer à nossa população o porquê que nós estamos aqui e essa ferramenta tão importante que é a TV Câmara, que dá condições das pessoas, a gente percebe, quando conversa com as pessoas, as pessoas assistem muito a TV Câmara, isso é muito bom para conhecer, saber o que os seus representantes, que foram eleitos pelo voto da nossa população, estão aqui no Poder Legislativo fazendo e prestando contas à sua comunidade. Muito bem, vereador Brito, que ao longo do segundo semestre, com certeza irá vir outras vezes aqui no Fala Vereador Especial, prestar conta do seu serviço enquanto vereador da nossa Câmara Municipal. Convidamos você para que siga assistindo a nossa programação da TV Câmara Erecha.